Existem ciclos de vida. Mesmo no mundo da criança até chegar no mundo adulto, tem várias fases. A cada fase, você precisa fazer o quê? Aqui é um referencial, aqui é o certo, para esse ciclo, isso aqui é o certo. Você vai para o próximo, muda tudo. Vai para o próximo, muda tudo. Por exemplo, eu estou dentro do útero da minha mãe. É um referencial, a hora que eu nasci tem que ser outro referencial. Mudou tudo, agora está cheio de estímulos aqui. Se eu estou mamando no peito da minha mãe, é uma coisa. A hora que eu começo a comer outros alimentos, já não mudou tudo? Mudou. Se eu sou carregado no colo e da mamadeira, tudo, é uma coisa. Mas a hora que eu começo a andar, a comer sozinho, já não é outra fase? É, não dá mais para usar as fases anteriores. Para que se muda de fase? Quando a criança começa a andar, qual é a reação dela? Você vê ela o quê? Feliz ou triste? E por que ela está feliz? Porque ela está caminhando para a liberdade, porque ela está explorando o mundo. É natural. Cada vez a criança conquistou, sabe fazer alguma coisa, ela fica feliz. Porque ela conseguiu fazer algo. E aí simula fazer mais ainda. Se você não atrapalhar, a criança evolui. Mas começa a atrapalhar. A criança começa a andar. Vai cair. Vai machucar. O chão está sujo. Está cheio de germe. E agora? Tem um caminho natural. Se você não atrapalhar, naturalmente, a água desce da montanha e vai para o oceano. Naturalmente. Só não atrapalhar. Então, se você não atrapalhar, naturalmente, a água desce da montanha e vai para oceano. Então, se você não atrapalhar, naturalmente, a água desce da montanha e vai para oceano. Então, se você não atrapalhar, naturalmente, a água desce da montanha e vai para oceano. Obrigado.